Gente, um bife com vinagrete de pinhão. Pensa que delícia! Para começar o vinagrete, retirar as sementes de dois tomates italianos maduros e cortar em cubinhos. Picar bem picadinho, meio maço de salsinha. Fatear finamente 20 pinhões. Eu compro eles já cozidos. Retirar as sementes de quatro pimentas biquinho e picar. Agora, preparar o molho. Colocar quatro colheres de sopa de azeite com duas colheres de vinagre de maçã, sal e pimenta e bater bem. Secar os bifes e colocá-los em frigideira bem quente com fio de azeite. Temperar com sal e pimenta enquanto já estão na frigideira. Deixar cinco minutos de cada lado. E na hora de servir, misturar os ingredientes do vinagrete, que são tomate, cebola roxa, o pinhão, a salsinha, a pimenta biquinho. Pegar com o molho, esse vinagrete, misturar bem e servir por cima da carne. Hum, fica uma delícia. Bom apetite!